E aí pessoal, beleza? Meu nome é Droid Allen, tô trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje pessoal tô com o vídeo aqui pra falar a respeito sobre como você faz pra ver o lote do seu Motorola, tá? Ainda mais nessa época aí de atualização pro Android 10 como o Moto G7 Play, Moto G7 Power, esses dois aparelhos futuros que vai receber também que é o G8 Plus e em diante, tá pessoal? E muitas pessoas perguntam como que faz pra ver o lote, principalmente quando eu lixo minhas live stream aqui no canal, aqui no Youtube aqui, muitas pessoas me fazem essas perguntas, então é meio que difícil explicar a pessoa como é que faz pra ver o lote Mas é bem simples pessoal, você pode ver aqui ó, toda a caixa dos seus aparelhos vai ter esse nome date pessoal, esse nome date vai tá aqui ó, 09,19, que significa que o aparelho é lote 9, tá? Se tiver 0,5, lote 5, 0,12 é lote 12, e aí vai pessoal, se tiver 12, 13, lote 13, lote 12, tiver o 0 assim é porque é 0,9, 0,1, 0,2 E muitas pessoas também me perguntam, Android, o meu é lote 1, então significa que eu vou receber a atualização primeiro que o pessoal? Não, a Motorola trabalha com lote aleatório, então ela manda, vamos pô, lança pro lote 10 ali, aí você que a lote 1 não recebeu, mas o lote 10 recebeu Então a Motorola sempre lança por lote aleatório, de forma aleatória aí, tá pessoal? Então repetindo pra vocês, pra vocês verem aí o lote de vocês, pega a caixa e tá aqui o nome aqui ó, date, tá? Date, não sei como vocês pronunciam debaixo do ec aqui pessoal, aqui ó, date, aqui que você vai ver o seu lote Aqui ó, nesse número aqui ó, só esses números assim que você vai ver qual lote é o seu aparelho aí, tá pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que eu tenha ajudado todos vocês aí E é isso aí rapaziada, um grande abraço, valeu!